Uma quadrilha especializada em assalto a bancos foi presa na noite de ontem pela equipe da Delegacia de Investigações Criminais, DEIC. Hudson Pereira Bentes, Jacques Maia da Silva, José Adão Pereira e Luiz Marcos Naves dos Santos Jr. haviam realizado a última ação na noite de quarta-feira. O grupo sequestrou o gerente de uma agência bancária e toda a sua família no município de Miracema. A ação em Miracema foi impedida pela polícia e as vítimas foram liberadas. Os assaltantes conseguiram fugir, mas foram presos na noite de ontem no setor Santa Fé, em Palmas. Eles estão cansados, né, que eles passaram a noite inteirinha no mato, fugido lá de Miracema, então eles ficaram no mato ali perto de Lajeada a noite inteirinha. Aí pela manhã foi que eles vieram chegar em Palmas, eles estavam cansados, com sono, passaram a noite no mato, né, sem comer, sem dormir. No entanto, o grupo já estava sendo investigado pela polícia há pelo menos dois meses. Eles são acusados de serem autores de assaltos em Formoso, Araguaia e uma explosão à Caixa Eletrônico em Porto Nacional. A quadrilha presa nesta noite era considerada pela polícia como extremamente perigosa. Além de participarem de assalto a bancos, José Adão e Jackson já tinham mandato de prisão decretado. Cada um dos dois já haviam cometido dois homicídios na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Foram eles que realizaram o roubo qualificado com extorsão, né, que é o sapatinho, também que ocorreu na cidade de Formoso, do Araguaia, no dia 26 do 6. Desde então, a gente vem acompanhando essa quadrilha e eles vêm só praticando crimes. No mês passado, eles praticaram duas, foi só uma tentativa no Banco da Caixa Econômica Federal em Porto Nacional. Um terminal da Secretaria Municipal de Saúde e outro da rodoviária. Com os assaltantes, foram apreendidos dois veículos usados para executar os assaltos. Um dos carros também é produto de roubo e estava com a placa e chassi adulterado. Junto com os pertences da quadrilha, foram encontrados até uma espécie de uniforme usado pelo grupo no momento em que eles iam agir. Além dos mandatos de prisão por homicídio, os membros da quadrilha serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado e sequestro e ficarão à disposição da Justiça dos Estados de Tocantins e de Goiás. Eles vão para a CCP aqui e vão ficar à disposição do juízo de Miracema, e do juízo de Formoso e também do juízo de Anápolis, que são os mandados de prisão que eles têm, dois mandados de homicídio, cada um é de Anápolis. Além dos quatro presos, outras três pessoas envolvidas nos crimes estão foragidas. A polícia continua as buscas e as investigações para localizar os criminosos. A gente vai conseguir prender o restante do pessoal e tirar esses elementos da rua.